Vamos ver esse coin, tá vendo? Boa maçã dourada, maçã dourada Hoje nós vamos encontrar uma super lucky block aqui no Minecraft Isso mesmo, é uma nova lucky block que eu encontrei aqui Porque essa é muito legal Eu estava pesquisando esses dias aqui e eu acabei encontrando várias novas Por exemplo, do Creeper, do Enderman, do Ender Dragon Essa cristal aqui, encontrei de diamante, de esmeralda e tem várias outras Então olha só, faz o seguinte Se você quer que eu continue trazendo lucky blocks aqui pro canal Deixa o seu like aqui nesse vídeo Se inscreve no meu canal porque é muito fácil Olha, se você ainda não é inscrito Tem um botãozinho aqui embaixo escrito inscrever-se vermelho Você clica nele, ele vai, já tá inscrito E aí depois você ativa o sininho que tá do lado E se você já é inscrito, muito obrigado Porque a gente já tá quase chegando no nosso 1 milhão de inscritos E é com a ajuda de vocês que a gente vai chegar Então vai lá, se inscreve, compartilha com seus amiguinhos E também me segue no Instagram que tá aqui em cima Caso você tenha Instagram, tá bom? Vamos lá, tá bem ali na frente já as lucky blocks cristal Só que eu preciso descer daqui Vamos nessa aventura aqui? Ó, 1, 2, 3 e... Boa! Olha o tamanho da montanha que a gente já pulou aqui Começamos nossa aventura da melhor forma possível Olha aqui, tem vários porquinhos aqui Só que o que eu quero mesmo Está bem aqui dentro desse palácio de cristal É a nossa super lucky block cristal Que tá aqui dentro Olha isso aqui Ela é muito bonita de verdade mesmo Ó, vou mostrar aqui pra vocês no chão Olha isso Ela é uma lucky block muito legal Muito diferente das outras Que ela não é quadrada, tá vendo? Ó, se você dá um zoom aqui Você vê que ela é todinha redonda Muito legal mesmo, né? Então vamos abrir ela e ver quais são os melhores itens que tem aqui Ah, ah não Já começou estranha Cristais de prismarinho Não gostei não, hein? Vamos pra segunda aqui Que isso? Nossa, que doideira Que isso aqui? Olha, isso aqui é um negócio que a gente come rapidinho Olha que da hora E ele dá muito, muito, muito efeito pra gente Boa, já gostei desse item Já gostei Vamos ver Ah não, não veio nada Não veio nada na lucky block cristal Aqui Deixa eu ver Olha Rollie coin Isso aqui é uma moedinha Uma moedinha de cristal Da hora Será que ela é valiosa? Aqui nem tem Ó, tem mais desses negocinhos aqui Tem uma espadona gigante de cristal Olha isso Com 666 mil de dano Nossa, que forte E veio até um drink aqui Olha que ele faz Uou Esses drinks aqui Que tem nas lucky blocks Eles são as melhores coisas Olha Eles deixam a gente muito veloz Com muita força Deixa eu ver A gente tá com todos os encantamentos De verdade Todos os encantamentos A gente derrota qualquer personagem Em apenas um hit Até uma ender dragon com essa espada aqui Vamos tirar esses efeitos Depois a gente coloca de novo Para derrotar os monstros que aparecerem Vamos ver aqui mais itens que chegou Chegou esses cards aqui Olha Esse daqui é da força Que legal Ele só dá força Esse daqui dá speed E esse aqui ele dá vida Nossa, que interessante Gostei bastante Vamos ver Ah, que isso? Vidro Não, não, não Vou fazer então um aquário de porco Porquinho Fica aqui no aquário No aquário de porco Pronto Olha só Esse é o nosso novo aquário de porco Tadinho do porco Não, não, não Fica tranquilo Porco Vou te soltar Pode sair Pode sair da direita Não vai ficar preso não Pode ficar tranquilo aí no mundo E olha Eu soltei ele E ganhei até experiência Que da hora Boa Vamos abrir mais uma Madeira Boa Madeira é muito bom Dá pra gente fazer muita coisa Com madeira, né Que é uma das coisas principais Do Minecraft Para falar a verdade Aqui Diamante Olha o que dá pra gente fazer A gente já faz uma crafting Coloca aqui E já vem fazendo Peitoral De diamante E capacete Peitoral e capacete Já fica Muito forte E muito protegido Porque a gente já tem essa espada de cristal Então a gente não precisa De outra espada Boa Já estamos ficando forte Com essa lucky block Vou abrir ela aqui em cima Vamos dar sorte Bigorna Ah não Que isso Ah Outro strength card Veio um graveto Aqui Que graveto é esse Vamos ver o que ele faz O senhor ouve ele Deixa eu testar Que isso Ah 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 Ele joga os animais Muito longe Olha isso aqui Porquinho Vem cá Vem cá Tum Nossa Tadinho do porco Foi parar longe demais Fum Ah 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 Que engraçado isso aqui Se derrubar até nos mobs Eles vão muito longe Olha esse porquinho aqui Nossa Nem vi pra onde ele foi Tão rápido que ele foi Vou abrir mais uma Ó Pra isso que serve esse coin Tá vendo Boa Maçã dourada Maçã dourada É muito importante Muito importante E ó Ah Esse outro coin aqui Ele tem efeitos Tá vendo Ah Agora entendi Tava entendendo nada Por que tinha vindo ele Coloca aqui Eu vi tinha alguma coisa Que tinha uma teleporter Cadê Que teletransportava Ah não sei Não tem nenhum teletransportador Não Aqui Nenhuma nada Ah Pera Já vendo alguma coisa Olha blocos do nether Legal Diferente né Nunca tinha visto Blocos do nether Vindo na Lucky Block Mais um aqui Esse aqui é diferente Renvicar O que ele faz Acho que não faz nada não Esse aqui é meio bugado Vamos ver Nada Ah não Que isso Strong Charm Será que dá pra fazer Alguma coisa com isso Depois a gente testa Que doideira Olha Tá vindo um monte disso Agora Que da hora Batata Ah não Uma batata Que que é isso Um milhão De Lucky Block Cristal Que que é isso Ah não Galera Olha o tanto De Lucky Block Cristal Que a gente ganhou Um monte Agora dá pra gente fazer Até uma casa De Lucky Block Cristal Será que vai ficar bonito Aqui A gente pula aqui a portinha Ai Nossa Acabei quebrando aqui errado A gente coloca isso Desse jeito mesmo Tá ficando A casa mais bonita De Lucky Block Cristal do mundo Eu duvido Que alguém já tenha feito Uma casa tão linda Dessa que é É Ficou um pouco estranha Mas tudo bem Vamos fazer uma porta Pra colocar na nossa casa aqui Vai Uma porta assim De madeira Vamos lá A gente vem aqui Coloca a nossa portinha Bem aqui Do jeito que ela tem que ficar Pra ficar mais seguro ainda Eu faço isso aqui Três portas Dentro da nossa casa Três portas Super segura Né Nossa casa de Lucky Block Cristal Vamos abrir mais uma Deixa eu ver Poções Boa Que isso Poção de invisibilidade Super pulo E agilidade Nossa Isso aqui ajuda Isso aqui é forte demais Vamos abrir mais uma Seguida Olha outro coin Joga aqui dentro Nossa Muito diamante Boa Será que a gente vai conseguir Ganhar a armadura De cristal Eu queria Se não der A gente vai fazer Toda ela de diamante Né Não tem problema nenhum A gente vem aqui Faz ela todinha De diamante Só que eu queria Na verdade A de cristal Porque eu ouvi dizer Que ela é muito 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 forte E ela é bem parecida Com a de diamante Né Então eu quero Testar ela Como que é Ai que susto Pera aí É a roupa Do Erobrine Nossa Que que é isso Eu virei O Erobrine Não Sai fora Eu não quero nem saber Disso aqui Vou jogar fora Essa cabelo de Erobrine Vou jogar aqui dentro Sai fora Erobrine Sai fora Vamos abrir mais uma Redstone Não é bom Não A areia também Não Ai não tá vindo Nada de bom Eu pensei Que ela ia dar mais sorte Pra gente Pensei isso Será que a gente tem que abrir Aqui perto Pra dar sorte Deixa eu ver Já vi uma aguinha Aqui veio outra poção Que doideira Que doideira é essa Mysterious Potion Poção misteriosa Nossa agora você tá vendo Poção aqui Olha isso Isso aqui é legal Dois, três e Boa Que isso Olha o tanto de coins Pera Vamos ver o coins E esse negócio aqui Cristal Material Será que isso aqui É Material de fazer Armadura Será Pera Vamos testar Cadê a nossa crafting Crafting table Vem aqui Vamos testar aqui Fazer a super armadura De cristal Vamos ver Um, dois, três e Foi Nossa O peitoral de cristal Olha O peitoral de cristal Que doido que ele é Joga isso aqui Ele é muito bonito Mas ele parece O de diamante Você tá vendo a armadura aqui Igualzinha Só muda que ele é encantado Já E olha Ele é forte Esse daí É o mais forte De todos A gente tem até força Três junto Pra sempre Infinita Boa Ó Mais uma Nada Areia Machado Oh esmeralda Eu queria mais uma parte Não Que isso Ah não Destruiu com tudo Acabou Com o mundo inteiro Praticamente aqui Que que é isso Essa lucky block Foi troll agora Foi troll Não, não, não No final Ela trollou muita gente Olha isso Sai daqui Sai fora Sai fora fogo Sai fora Nossa Pegou fogo em tudo Vamos abrir essa casa Vamos abrir a casa inteira Querem saber Tô doido Que isso aqui Ah Cada vez que eu abro Vem mais lucky block Que doideira Ó Aqui O ovo do ender dragon Encantado Pera Cristal egg Olha Será que vem Não Nossa Imagina Se eu ver um ender dragon De cristal Ia ser a coisa mais doida do mundo Aqui Oxi Uma lucky block avaritia Que que é isso Muito doida Essa lucky block É a mais Maluca Do mundo Vem até uma armadura de rubim Aqui ó Vamos abrir tudo Vamos abrir tudo Querem saber Fiquei doido agora Abri a casa inteira De lucky block Aqui Pra cá Nossa Um diamantezinho Que que é isso Uh Maçã cristal Maçã cristal Pera Joga fora Isso aqui Vamos testar Nossa É rápida É muito boa Olha essa maçã cristal Galera Boa Olha só Eu acho Que essa daqui Foi a nossa lucky block Do dia A lucky block cristal Se você gostou Dos itens dela Deixa o seu like Aqui embaixo Se inscreve no meu canal E ativa o sininho Porque é muito importante Pra você não perder Nenhuma das aventuras Que saem todos os dias Aqui Tá bom Também passa lá No meu instagram Então é isso Apertem os cintos E até a próxima aventura Uhul Tchau